Olá pessoal, vamos lá então, olha só, seguindo aí na primeira aula que a gente começou na semana passada, terça-feira, né, primeiro a gente falou das hipóteses lá, autotrófica e heterotrófica, que era a hipótese anterior aí da frente, biologia 3, agora biologia 2, aula 1, a gente começou a falar sobre essa questão da evolução aqui e alguns conceitos que nós temos aqui sobre a teoria da evolução, até chegamos a mencionar o processo de fossilização, que eu lembro que eu falei para vocês. Deixa eu fazer um comentário aqui rápido sobre essa questão, alguns detalhes que eu acabei que não comentando no início dessa aula aqui, na aula passada. Você tem alguns fatores evolutivos interessantes e, pelo menos hoje, a comunidade científica acredita que sejam fatores evolutivos, vou citar alguns exemplos, por exemplo, com relação ao homem, nós temos dois fatores evolutivos bastante interessantes que aqui parece que não faz menção. Primeiro fator, a questão do apêndice. Por que que o nosso apêndice é pouco funcional? E por que que o do porco nem aparece mais? Sendo que nós temos aí uma ascendência, nós estamos no mesmo filo, nós estamos na mesma classe mamária, porco desapareceu, porco não tem apêndice, já nasce sem. No nosso caso, nós mantivemos o apêndice ainda, né, involuído, pequenininho, tecnicamente é um... não vou falar para você que ele serve só para inflamar, não, porque ele tem uma função também, que ele tem os gânglios linfáticos naquele local, ele serve como uma espécie de proteção na entrada do intestino, tá? Mas um detalhe legal, um detalhe interessante em relação à questão do apêndice. A hipótese que nós temos é que o homem primitivo, inicial, ele era um ser herbívoro, tá? É tipo como é o cavalo hoje, um ser monogástrico, com um estômago só e herbívoro. Só que como o homem herbívoro e como os demais animais que são herbívoros, eles se alimentam de matéria verde. E nessa matéria verde aí, tem que ter uma enzima para conseguir aproveitar o verde que ele está alimentando. E essa enzima era a celulase, a enzima, tá? Que nós não temos até hoje. Só que, pode ser, que num homem primitivo, como ele comia só verde, o que aconteceu com ele? Ele tinha, por exemplo, um sistema gástrico parecido com o do cavalo, ou seja, ele tinha um apêndice maior, mais desenvolvido, e essa enzima, a celulase, era sintetizada por bactérias que hospedavam esse local. Nossa, sintetizavam bactérias. Sim, num apêndice. Ah, então, nosso apêndice provavelmente era grandão quando nós éramos herbívoros, como o do cavalo até hoje é grande. Você pegar um hamster, lógico, devido às proporções, guardando as devidas proporções, o apêndice do hamster é grande em função do tamanho do intestino dele. Então, o que que acontece? Qual que é a hipótese? Aventado. Por que que nosso apêndice, ele restringiu o tamanho? Por que que diminuiu o tamanho? Porque o homem, ele deixou de ser herbívoro e passou a ser carnívoro. Também. Aí o homem, ele começou a, simultaneamente, alimentar-se de carne, proteína animal, e continuou alimentando-se de proteína vegetal. Só que como ele não estava exclusivamente mais necessitado de carboidrato e proteína vegetal, esse apêndice, ele tendeu a passar por um processo evolutivo de regressão. Porque ele deixou de ser importante para o homem. Tanto que hoje, se é que um dia nós tivemos, como o boi tem, só que o boi é poligássico, né? Como o cavalo que é monogássico, como nós temos, tá? Essa simbiose mutualística com essas bactérias, acredita-se que houve um tempo que nós tínhamos, e hoje nós não temos mais, porque nós não necessitamos. Então, nós passamos por um processo evolutivo, de forma que o nosso apêndice, ele evoluiu o tamanho e perdeu a importância. Ah, o porco? O porco. O porco, tecnicamente, teria passado por um processo evolutivo ainda mais drástico. Por que que ele passou por um processo evolutivo mais drástico? Porque ele teve a total restrição do apêndice. Hoje, quando você abre um porco, você vai na primeira porção do intestino grosso dele, ele não tem mais, na região secal do cepo, ele não tem mais apêndice secal. Então, acredita-se que o apêndice secal, ele foi totalmente abolido por ser desnecessário. Então, assim acontece conosco. Ah, então, houve um período que nós tínhamos rabo, tínhamos cauda. Nós nasciamos com cauda. É, teve esse período, tecnicamente, que essa transição para o homo sapiens, o homem ainda era um macaco. Nós temos alguma evidência evolutiva de que nós tínhamos cauda? Pior que temos, né? Qual que é a evidência? A região do cox. A região do cox, nós que temos as vértebras ali, as vértebras terminais que são fundidas, naquela região ali, ó, é um vestígio, é uma estrutura vestigial de que nós um dia tivemos caudas. E que essa cauda, pela falta de uso, o homem, ele deixa de, o macaco, melhor dizendo, ele deixa de habitar as florestas, o mundo inteiro, de certa forma, depois de uma devastação ambiental, ele passa a predominar no mundo mais a grama. Quando o macaco desce, a cauda dele vai perdendo a utilidade. Então, ao longo, tá, do processo evolutivo, vai começar a nascer macaco sem cauda. Isso, por seleção natural, você vai chegar na situação do macaco evoluir para o homem, tá? E quando o macaco evolui para o homem, você tem essa condição, tá? Da ausência, supressão absoluta da cauda. A única coisa que a evolução não explica bem ao certo, que é um conceito bastante interessante, nesse sentido e dentro dessa perspectiva, que a evolução não fala muito, isso aí você não tem, você perguntar para um evolucionista, ele não tem uma resposta tão salutar com relação a essa questão. a questão do nosso desenvolvimento da nossa massa encefálica, tá? Você pega aí gorilas, chimpanzés, que são extremamente desenvolvidos em todo sentido, tá? E você, eles têm a capacidade de timidade, são inteligentes, etc e tal. Mas eles não têm as funções cognitivas que nós temos. Daí tem uma diferença significativa. Por exemplo, os animais, vamos citar uma condição, ele não tem condição de raciocinar, estabelecer um raciocínio lógico. Ele tem condição de atuar através de um arco reflexo, tá? Que ele repete sempre aquilo que ele faz. E ele tem algo que nós chamamos de instinto irracional, enquanto o nosso instinto é racional. Por que que o nosso cérebro, se anatomicamente é muito parecido com o cérebro de um macaco, por que que nós temos racionalidade e eles não? Eles diriam assim, porque nós passamos por um processo de evolução. Mas era de se esperar que, quando você assiste um filme como aquele Planeta dos Macacos, não seria meramente ficcional. Teria que ter um nível aí, talvez, um macaco falante, né? Por que que nenhum macaco, ele expressa sons assim contundentes? Então, é uma situação assim que a ciência, com relação a isso, né? O próprio Darwin, ele, embora ele não tinha noção da capacidade de mutação que levaria à evolução, ele chega à conclusão de que ele, falou assim, olha, eu não sei explicar. Darwin, ele usava a expressão seguinte, eu não achei o elo perdido. Porque, por exemplo, a questão da reprodução. Os animais, de uma forma geral, inclusive o macaco, ele só vai se submeter à cópula, à reprodução, se a fêmea estiver no cio. Simples assim. Tem a questão hormonal, ferormônios, etc. Então, aí, ele detecta aquilo. Então, é tudo algo meio que irracional. Aí, ele vai ter, então, a cópula. Agora, não tem, assim, um planejamento familiar, a gente quer ter tantos macaquinhos, entende? Não é que nem o ser humano. É totalmente diferente. Então, a forma dos neurônios são muito parecidas, a estrutura dos neurônios, das neuróglias são muito parecidas, mas o que determina a sua capacidade cognitiva de ter um pensamento racional, não tem uma explicação plausível para isso, da perspectiva da ciência. Tudo era para ser, né? Era para ele ter essa condição, e ele não tem. Por que ele não tem? Ah, nós evoluímos, eles não. É uma situação para se pensar, tá? É uma situação para se pensar. Nós, por exemplo, a mulher, não precisa estar no cio para ter relação. A mulher, ela tem o homem, o casal, eles têm que ter uma afinidade, um momento que levam eles a um ato sexual. Agora, esse ato sexual não está condicionado a nenhum evento hormonal. Ele pode até ser potencializado para um evento hormonal, como acontece no macaco e nos outros animais. Mas ele não está restrito a um evento hormonal. Então, nós temos algo que é a capacidade de escolher, de pensar, de programar, que eles não têm. E por que nós temos isso? Será que é só porque nós evoluímos? Ah, nosso cérebro evoluiu. Anatomicamente, não é tão significativa a evolução, não, viu? É muito parecido. Agora, internamente, a massa cinzenta que funciona de uma forma, ninguém tem uma resposta plausível para isso. Ninguém tem, a gente vai ver isso na fisiologia animal, ninguém tem uma resposta plausível. Por que a região do hipocampo nosso é capaz de estabelecer, então, conexões, é capaz de estabelecer situações cognitivas? Por que isso acontece? Por que isso acontece? E pior, né? A maioria das pessoas tem aquilo que nós chamamos na região do hipocampo, do hipotálogo do hipocampo, você tem ali um único quartinho onde você tem o seu eu ali guardado naquele quartinho. E pessoas que nascem com dois quartinhos, três quartinhos, quatro quartinhos, já assistiram aquele filme Fragmentado? A pessoa tem três personalidades, quatro, porque naquele filme lá o cara tinha 25 personalidades. Ele muda, ele troca de personalidade igual a chave na fechadura. Então, assim, a mente humana é muito mais complexa do que qualquer explicação do ponto de vista científico atualmente. Nós não temos um parâmetro definitivo com relação a essa questão. Mas, pegando essa questão da evolução, você pega populações que passaram por determinadas evoluções, um aspecto supostamente, evoluções com relação à produção de certas enzimas, de certos componentes sanguíneos, etc. Você vai aumentar ou diminuir a propensão daquela pessoa desenvolver certas doenças metabólicas, podendo piorar o estado, se piorar demais essa população, ela pode entrar em vias de extinção, ou ela pode ganhar um artifício evolutivo que vai melhorar a condição salutar daquela população. Lembrando vocês que a teoria da evolução é muito focada na questão da mutação gênica, que a gente vai ver sobre Darwin, sobre Spencer e tudo. Mas o problema maior é que todas as vezes que o nosso organismo ele entra no estado de mutação gênica, mutação gênica para nós hoje é um fator determinante que está acontecendo alguma coisa diferente em determinada célula. Se você tem de 3 a 20 mutações em uma célula, você começa a desenvolver um processo cancerígeno. Então, uma outra dificuldade da ciência é comprovar que mutações que normalmente são maléficas para o nosso corpo, que algumas mutações espontâneas ao longo de milhões de anos, ou de milhares de milhões de anos, etc., tal, teriam sido benéficas e teriam atuado na nossa evolução. Que é meio que um contrassenso olhando para a população atual. Que as mutações levam a patologias incuráveis, inclusive uma delas, a neoplasia maligna, que é o câncer. Então, assim, há muita discussão sobre esse assunto, não é um assunto fácil. Então, você pega o pessoal assim, às vezes até radicaliza sobre esse assunto, mas uma coisa que você tem, hoje, a maior prova que nós teríamos de evidências evolutivas não é o dervinismo, não é o neodervinismo, não são as teorias de Spencer, não são. Foram importantes, mas não são. O fator mais importante hoje é a, como é que chama? Biologia molecular. Esse é o fator mais importante. Até os fósseis. Porque os fósseis são importantes, o registro fósseis é, como nós estávamos falando na aula passada. É importante para a comparação, tá, do carbono 14, radioativo, etc. Agora, a datação dos fósseis é algo discutível. A mesma equação que muitos utilizam para datar um determinado fóssil em milhões de anos atrás, um outro cientista, ele vai datar em milhares de anos atrás. É a mesma utilização, é o mesmo conceito da fórmula, só que depende da forma que você vai aplicar essa datação, tá. Então, assim, tudo que o, quando você lê a origem das espécies, você tem aqui um detalhe muito interessante. O Darwin, ele escreve assim, você está lendo o livro, pensa-se que, acredita-se que, observa-se, mas não afirma-se que. O livro dele é escrito assim, nessa linguagem. Ele não tinha subsídio ainda científico para ele fazer alguma afirmação. mas, com o estudo do genoma, nós passamos a ter vários subsídios que na época dele não havia e que nós passamos a contê-lo a ter. Então, nós estamos falando aqui, nós estávamos falando da aula anterior, sobre as evidências da evolução biológica. Então, uma dessas evidências, nós vamos ter aqui o resíduo fóssil ou a evidência fóssil, ou o registro fóssil, ou o documentário fóssil, tanto faz. Nós vimos que o processo de fossilização, ele acontece ao longo de várias eras geológicas, preservando exoesqueletos, ou principalmente esqueletos de origem ósseas, em situações que não foi possível que aquele indivíduo entrasse em decomposição. Ah, então, se ele não entrou em decomposição, então, muitas vezes, as condições edafoclimáticas do solo e atmosféricas pode levar o indivíduo ao processo de fossilização. O que acontece aqui, por exemplo, com esse inseto. Ah, isso é importante? É importante. Se é verdade que ele existiu há milhões de anos, por exemplo, uma situação hipotética aqui, e ele ficou fossilizado, principalmente, essa couraça de quitina dentro dessa rocha, ele é um parâmetro comparativo muito grande com as espécies que nós temos atualmente. Só que a grande questão é que a similaridade entre as espécies também, ela não pode ser o fator único que prova evolução. Isso não é correto. Por quê? Por que que não pode ser? Hoje, por exemplo, nós temos aquilo que eu já falei para vocês. Você tem o cavalo e tem a zebra. Você tem o cão e você tem o lobo. Imaginamos que nós tivéssemos uma projeção no tempo aqui de milhões de anos à frente. E lá na frente alguém encontrasse ossos de cavalo, ossos de zebra, ossos de tigre, ossos de gato. Será que eles não chegariam na mesma determinação ou na mesma hipótese que nós temos hoje ou na mesma teoria que nós temos hoje com relação à evolução? Eles são oriundos da mesma vertente? Mas isso nós já sabemos que eles são da mesma vertente. Agora, a grande questão é se isso prova ou não a evolução. Porque nós temos hoje animais que são parecidos também. Eu citei alguns aqui agora. Nós temos várias categorias de insetos. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Esse inseto aqui, que eu não sei a datação dele, mas esse inseto aqui que eles colocam aí, fossilizado, que não sofreu decomposição, principalmente a parte externa do exoesqueleto? Se hoje ele não existe mais, é porque ele evoluiu ou porque ele entrou em extinção? Uma coisa nós temos certeza hoje. Alguns animais estão entrando, já entraram e entrarão em extinção. Então, isso nós temos certeza. Então, está vendo como é que é complicado? A grande questão é isso prova a evolução? Sim, se eu olhar para um lado e pode ser simplesmente um elo extinto, se você olhar para o outro. Mas vamos lá, o registro fóssil ele é muito importante, tá? Porque, pelo menos, ele vai estabelecer uma situação de que algumas espécies eram muito parecidas biologicamente no passado, mantiveram essa aparência e, supostamente, se for o caso da evolução, sofreram um processo de, talvez, na maior parte das vezes, levando em consideração que nós evoluímos, segundo Darwin, por seleção natural, passaram por uma espécie de aprimoramento para, cada vez mais, se adaptar às condições do ecossistema ou às condições impostas pelo ecossistema. Dentro dessa linha de raciocínio, pensa comigo em questões do Enem sobre esse assunto. Hoje, nós discutimos muito o seguinte, aquecimento global, tá? Eu pergunto para vocês, será que a tendência é que, se esse é aquecimento global, vamos analisar aqui que a evolução é algo correto, né? Vamos partir dessa premissa. Será que o aquecimento global, ele não vai impor ao gênero humano, ainda que a temperatura esteja aquecendo, aquecendo, aquecendo? Mas vai aquecer muito, mas será que nós não vamos ter alguma espécie de evolução para superar esse tipo de temperatura que nos aguarda no futuro? Ou será que todos vamos morrer diante de um calor exacerbado? Quando você imagina as pessoas que vivem no deserto até hoje, alguns aborígenes, eles não sobreviveram ao deserto? A temperatura do deserto não aumentou? Quando você pega, por exemplo, uma doença como a malária, você já imaginou se as pessoas na África não tivessem sinclemia ou anemia falciforme, que é uma doença genética grave, que pode levar à morte se a pessoa for num local de alta altitude? Mas, para eles lá, 40% da população africana nasce com malária, tá? Nasce com anemia falciforme. Isso é ruim no aspecto da anemia falciforme, mas, por outro lado, a pessoa praticamente, ela nasce imune ao protozoário da malária. Ah, mas o protozoário da malária tem cerca de 5 mil anos, uns falam em 3 mil anos, outros falam em 5 mil anos, remonta o Egito antigo, em quase 5 mil anos, e até hoje nós não temos uma vacina efetiva, até saiu uma vacina em 2015, mas, cada ano que foi passando, ela foi perdendo a cobertura, era 50% de cobertura eficaz, caiu para 30%, caiu para 20%, pois não estava servindo mais para nada. Então, com toda a evolução do gênero humano, não teve até hoje, nas ciências, não teve até hoje o desenvolvimento de uma vacina efetiva para malária, até porque doença provocada por protozoário, plasmódios, prosoário, é muito difícil de imunização. Aí, o que acontece? Supostamente, o pessoal que morria demais naquele local, eles passaram por um processo evolutivo e eles começaram a desenvolver naturalmente a sinclemia, por quê? Toda vez que o mosquito pica, o esporozoito cai no sangue, o indivíduo, ele não tem, por causa da sinclemia, as hemácias dele, que tem forma de foice, que recebe o plasmódio, elas são destruídas no baço, o indivíduo, ele não desenvolve a febre da malária. Então, naturalmente, o corpo dele se evoluiu de uma tal maneira para ele desenvolver uma doença que o mataria, com certeza, teria levado à extinção daquela população na região da África. Então, olha só, é uma doença, é ruim ter essa doença, mas para eles é bom, porque senão a população já teria sido dizimada, está entendendo? Então, tem alguns aspectos que são impostos pelo ecossistema, que devem ter razão, que pode motivar uma evolução do teu organismo para tentar parar aquele tipo de patologia. E essa questão de Enem, anemia falciforme e malária, o aspecto evolutivo, que supostamente seria uma evolução, aliás, essa medicação que no Brasil foi tão propagada hidroxicloroquina, cloroquina, a cloroquina desde a década de 40 é usada, década de 50, ela é usada para diminuir os efeitos da malária, é uma medicação, só que você não consegue erradicar o protozoário, mas você consegue diminuir o aspecto febril e o aspecto infeccioso da doença, tá? Cloroquina é para malária, não para COVID. Enfim, você tem aqui, o registro fósforo. Isso é importante, Zé? É importante que você tenha a comparação, tá? De vestígios, como eram os seres vivos. Então, mais uma vez, ah, então quando você encontra esse inseto preservado ou um peixe fossilizado, significa que a partir desse peixe, aí você monta aquele quadrinho na biologia, que ele tem uma vertente evolutiva, que formou as espécies atuais. Até tem um raciocínio lógico legal, mas até quando isso é ficcional, até quando isso é verdadeiro, é discutível. porque tanto esse inseto quanto esse peixe que nós acabamos de ver aqui, eles podem ser simplesmente foram extintos com o passar do tempo. Deles foram, evoluíram e tal? Não sei. Será que não tinha peixe da mesma forma que temos peixes hoje? Só que o fato de não ter registro fóssil de muitos desses peixes não significa que eles não existiram. então nós vimos que a fossilização é algo assim, é uma exceção. O normal é que ocorra decomposição e que a espécie desapareça mesmo. Então, é interessante, tá? O registro fóssil mostra muita coisa no cladrograma, mas nós vamos entender aqui nessa aula o que é mais importante. Está vendo aqui a meia-vida do carbono 14 que eu mencionei para vocês lá dos isótopos radioativos na aula passada? Então, isso aqui é um fator determinante para você datar fósseis. Agora, se a datação é em milhões ou milhares de anos, depende de como você utiliza a forma, tá? Outra coisa interessante também com relação a essa questão é a adaptação em função da seleção natural em que os indivíduos eles passam ao longo da sua vida. Então, o registro fóssil é importante, é extremamente importante. Agora, as adaptações dos seres vivos também são importantes são extremamente importantes, são fatores espetaculares, são fatores sensacionais. Ah, por quê? Você vai aprender aqui. Achei interessante que... Dei uma olhada aqui por cima. Eles têm uma preocupação muito em estender um pouco o assunto, mas algumas coisas básicas aqui relacionadas ao sistema endóquilo eles não mencionam. Eu vou mencionar para vocês, tá? ter uma diferença daquilo que nós chamamos de camuflagem para aquilo que nós chamamos de mimetismo. E o material aqui, ó, ele vai tratar dessas duas adaptações em função do ambiente em que os seres vivos apresentam. Primeiro, qual que é a diferença, Zé, que nós temos entre camuflagem e mimetismo? Tá aqui, ó. Ele vai tratar da camuflagem, vai tratar do mimetismo. Ele vai usar aqui algumas expressões que a gente vê até na faculdade, mas, assim, ensino médio a gente não usa tanto. A gente vai falar sobre essas expressões aqui, tá? Que diz respeito a esse aposematismo. O que que é isso? Tá? E o próprio mimetismo, tá? O que que significa isso? Nós vamos ver esse mimetismo que nós chamamos aqui de batesiano, batesiano também, que é uma expressão opusual, e o de Miller, tá? Que é uma expressão que nós não usamos tanto em ensino médio. Só que aqui, o que eu achei interessante, lógico, não existe material perfeito, mas eles não falam por que que acontece o mimetismo. Isso é fundamental, tá? E isso cai em prova da Unicamp. Nós vamos falar das duas coisas, aquilo que tá faltando e aquilo que tá aqui. Primeiro, vamos falar aqui da camuflagem. o que que é camuflagem? O próprio nome já diz. Camuflagem é um sinônimo pra disfarce. Ah, então eu posso viver disfarçado na natureza. Posso. Aí você pergunta assim, por que que a maioria dos insetos que você encontra na natureza, por que que eles são verdes? principalmente insetos florestais? Você já parou pra pensar por que que eles já nascem verde? Tecnicamente, a resposta é simples. Eles não têm a capacidade de alternar a cor como acontece com o camaleão, mas eles têm um aspecto de camuflagem. Eles se adaptam ao ambiente onde eles estão e eles tendem a passar pra gerações futuras a cor daquele ambiente. Por quê? É um disfarce. Ah, então falou em camuflagem, é uma adaptação evolutiva. Sim, uma adaptação evolutiva do ambiente. Por que que é interessante pro inseto ser verde? É interessante porque o inseto, na maioria das vezes, eles são herbívoros, eles se alimentam de produto de origem vegetal e como eles se alimentam de produto de origem vegetal, pra eles se esconderem, eles ficam muito tempo no verde. pra eles se esconderem dos seus predadores naturais, é interessante que eles sejam verdes. Ah, então é um disfarce pra ele diminuir a ação dos predadores. Beleza. É uma forma de você enxergar. Mas será que eu posso ter também alguns predadores que lembrem, por exemplo, folhas secas, que fiquem perto de folhas secas, pra ele, com maior facilidade, eles enganarem algumas presas no momento de predá-los? Pode ter isso também. Isso é natural. Tá? Então, assim, esse processo evolutivo, esse processo de camuflagem, de você, muitas vezes, você tá olhando aqui, se eu tô de frente aqui pra uma planta verde, tá? Se eu tô de frente pra essa planta verde, é, muitas vezes, eu não consegui observar o inseto que tá ali, tá? Se eu tenho um gafanhoto ali, ou algo do gênero, isso é intencional, o gafanhoto é um predador. E, muitas vezes, quando um outro inseto menor que ele preda chega até naquelas imediações, ele tá camuflado ali com a cor. Ele consegue, ele, então, capturar e comer aquele inseto. Ele tá escondido e favorece a apreensão da presa. Entende? Então, assim, você tem muitas estratégias evolutivas que, supostamente, foram adquiridas com o passar do tempo, que permitiram os seres se adaptarem às condições impostas. Por isso que eu levanto essa questão pra vocês. Ah, se a Terra, um dia, virar um ambiente totalmente inóspito, um ambiente desértico, será que o homem vai ter condição de sobreviver? Bom, o homem de hoje, talvez não. Mas o homem que chegar até lá, nessa situação totalmente inóspita, provavelmente, ele passou por algumas evoluções que vai permitir a sua sobrevivência, mesmo em condições extremas. E aqui, ele vai falar pra vocês aqui sobre a raposa do Ártico, que dependendo da estação do ano, ela passa com uma plumagem distinta. Olha só aqui, muitas vezes você não consegue nem separá-la do gelo. Aqui ela deve estar na taiga, nem vou dizer que isso aqui é tundra, porque aqui parece que tem, parece, não sei se isso aqui é rocha, se é uma árvore, mas ela está aqui mais de acordo com o ambiente. Então, são aspectos aqui, ó, de camuflagem, tá? Ô Zé, agora deixa eu entender, camuflagem e mimetismo, então, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Presta atenção. Uma matéria que vocês ainda não têm. Nós temos uma glândula aqui na cabeça que ela regula o nosso sistema hormonal. Essa glândula é conhecida como hipófise. tá? Era pra vocês ter tido, se tivesse começado no SAS no primeiro ano, era pra ter tido essa matéria no primeiro ano, no SAS, no segundo ano no objetivo. Mas aí vocês ficaram, entraram com o SAS no segundo ano. Então, a gente vai ter que ver isso, tá? No terceiro ano, agora, nesse ano, tem muita coisa pra gente aprender nessa parte de fisiologia, porque fisiologia, toda parte de fisiologia pra vocês é matéria inédita. E vestibulares de medicina, de uma forma geral, pede muito fisiologia. Vou falar um pouquinho de endócrino rapidamente aqui pra você entender o que que é o mimetivo. Alguns animais desenvolvem, sobre a estrutura da hipiberna, algumas células especiais. Essas células especiais, nós chamamos de, guarda bem esse nome, coloca no cantinho, porque quando a gente for tratar de embriologia lá na frente, ou endocrinologia lá na frente, vocês vão lembrar do que eu tô falando. Essas células especiais, nós chamamos de cromatoforos. É esse o nome mesmo. É assim que cai na FUVEST. Tá? O nome. Vestibular paulista, Nespedes. Cromatoforos. Hum. Então, veja só. Nós temos aqui, mais ou menos, no meio dos seus olhos, e no centro da sua cabeça, você tem uma glândula, você fala, nossa, qual que é o tamanho dela? Tamanho de uma ervilha, mais ou menos. Tamanho de uma ervilha. Que nininha. Mas aquilo ali faz toda uma diferença no teu corpo, porque essa glândula tem três regiões. Ela tem a região posterior, que a gente chama de neurohipófise, que antigamente chamava-se de pituitária. Hoje não usa esse nome, né? Neurohipófise. Aí você tem a região anterior, que a gente chama de adenohipófise. Só pra citar, ó. Neurohipófise produz o hormônio, conhecido como hormônio antidiurético, vasopressino, e o hormônio que atua diretamente no processo de micção da urina nossa, e produz o hormônio, tá? Que tá relacionado com o parto, a gestação, com o momento da mulher dar a luz, tá? E esse hormônio, ele é extremamente importante. Só que você tem também na adenohipófise, você tem o hormônio do crescimento, você tem o hormônio aqui que estimula a tireoide a controlar o seu metabolismo, tá? Então você vai ter aí vários hormônios. Só que na parte do meio da hipófise, que interessa aqui o mimetismo, nós temos aqui a hipófise intermediária. No nosso caso, ela é involuída. O que significa? Significa que nós não temos capacidade de trocar a nossa cor em função do ambiente onde nós estamos. Nós sim conseguimos aumentar a concentração de melanina no interior dos melanócitos quando nós nos expomos muito ao sol. Aí se aumenta a concentração de melanina durante determinado período, você fica com a cor mais bronzeada. Você fica no local onde você não é tão exposto ao sol, então a melanina ela decresce um pouco, você fica mais claro, mais branco, porque não tem exposição ao sol. Mas isso são os melanócitos, tá? Da região da pele, que a gente vai estudar sobre eles. Agora eu estou me referindo aos cromatóforos. o que são essas células? Quando você pega, por exemplo, o camaleão, o camaleão é um animal extraordinário, né? Quando você pega alguns peixes também no mar, ele tem a mesma capacidade do camaleão, e outros animais também. Então o camaleão é um réptil que, quando ele está em um ambiente, para ele muitas vezes se esconder da presa, ou para ele muitas vezes até mesmo ser predado, ele consegue realizar essa atitude que nós chamamos de atitude mimética, que nada mais é do que uma adaptação evolutiva. Essa atitude mimética. Ah, é uma adaptação evolutiva? É. Tá? Como é que funciona essa adaptação evolutiva? Bom, ele tem, então, sobre a estrutura corpórea, ele tem, então, sobre aquela carapaça dele, né? Que é uma estrutura dura, ele tem, então, os cromatóforos de revestimento. Esses cromatóforos, eles recebem uma determinação da adeno hipófise, da hipófise intermediária, e essa hipófise intermediária, ela vai determinar para as células cutâneas a transformação ou a mudança da cor em função do ambiente. Isso ocorre também pela nossa percepção. A luz que bate nele, que volta aos seus olhos, que permite você enxergá-lo com cores diferentes. diferente. Ah, Zé, então, ele tem todo um sistema endócrino, ele tem todo um sistema hormonal que atua para mudar a cor dele. É, tem todo um sistema endócrino. Então, o contrário, o que acontece conosco, a hipófise do meio dele é muito desenvolvida. E esse hormônio, a hipófise intermediária, que permite o mimetismo desses animais é conhecido como intermedina. Guarda bem esse nome. Tá? Então, ó, as células que recebem esse hormônio para alterar a coloração são os cromatóforos. E o nome do hormônio produzido pela hipófise intermediária é intermedina. Tá? Esse hormônio que vai atuar diretamente na alteração da cor, desses animais. Então, esse hormônio é o hormônio fundamental. Bom, dito isso, mimetismo e camuflagem são situações diferentes, né, Zé? São situações diferentes. Mimetismo, você tem o controle hormonal. Aspecto evolutivo, também, provavelmente, que desenvolver essa capacidade. Agora, já no caso da camuflagem, você tem um aspecto evolutivo que permitiu uma coloração em função determinada pelo ambiente onde aquela espécie ela fica mais tempo, para ela se disfarçar, para ela se camuflar naquele local. Pois bem, aí aqui, ó, ele vai abordar esse assunto aqui do aposematismo, tá? Que é uma, é uma condição aqui bastante interessante. Por quê? porque muitas vezes você tem algumas espécies de sapos ou de elementos químicos ou de seres vivos que liberam certos elementos químicos, tá? Que promove uma mudança de cor em função das espécies mais peçonhentas existentes naquele local. Então, o que que seria mais ou menos isso? eles, alguns animais são venenosos e sinalizam aos outros predadores que eles são venenosos. Então, muitas vezes, aquela cor, tá, dele já deixa o predador com o pé atrás porque se ele engolir aquele tipo de sapo ele vai morrer. Então, ele acaba se impondo muitas vezes, tá, em virtude da sua coloração. Aí você fala, ah, mas então isso é o aposemantismo. É. Você já ouviu isso cair em vestibular? Não. Sinceramente, pode até cair, mas eu, eu assim, a gente acompanha provas, assim, tal, de Fulvestre, de Campo, principalmente as provas paulistas, nunca vi, não. Mas tudo bem. tá, é, é, é válido. A informação sempre é válida porque o Enem sempre ele está se renovando, tá. Aí nós temos um tipo de mimetismo aqui, ó, que é um mimetismo bastante interessante. Esse primeiro mimetismo aqui que é o mimetismo batesiano. O que que significa isso? Significa que algumas espécies que não são venenosas, elas tentam adquirir também ou, o tempo adquirir é bom, né, elas sofrem um processo mimético, muitas vezes, de adquirir uma coloração parecida com as espécies que estão altamente peçonhentas, que são altamente venenosas. Pra que que elas fazem isso? Elas por si não têm um veneno, mas quando elas apresentam uma cor estridente, elas colocam respeito no seu ecossistema, tá? O importante é ser respeitado. Então, o outro animal que é predador, às vezes, não chega até ela, que poderia ser facilmente predada, por achar que ela é uma espécie extremamente venenosa. Ah, então, isso é o que nós chamamos de mimetismo batesiano, essa capacidade de adquirir cores de espécies que são altamente venenosas, de acordo com o aposematismo, tá entendendo? Ah, Zé, mas isso aí é legal. É legal, também acho legal, só não sei se é tão funcional. Aqui ele até coloca pra você aqui, ó, um sapo aqui, né, com a coloração aposemática. Vou perguntar um negócio pra vocês, por que que o cachorro se comeu sapo, a maioria dos cachorros morre, né, quando, não precisa ser sapo violentíssimo, sapo flecha, não. Por que que acontece isso, né, você chega lá, tem o cãozinho querido, principalmente porque isso aconteceu com ele na roça. Cão grande. Cheguei lá, o cãozinho tava morto, e do lado tava um sapo morto também. O meu cão fez o favor de tentar engolir o sapo, literalmente, entendeu? O sapo, ele tem uma glândula aqui, ó, todo sapo tem, ó, uma glândula aqui, que chama glândula do veneno. Rã, perereca, não tem, só o sapo, tá? Ó, essa glândula do veneno aqui, é a glândula paratóide. Ah, então é, é, é verdade aquilo que meus avós diziam, quando você chega perto do sapo, ele tem que ficar meio de longe, porque pode cuspir veneno na gente, isso é mentira, não existe isso, é lenda. sapo não cospe veneno em ninguém. Só que, ele tem uma glândula aqui atrás, se você comprimir essa glândula, por exemplo, o cão tá engolindo um sapo, né, se apertar o corpo dele, ele injeta, ela só funciona se você comprimi-la, paratóide injeta veneno, e o veneno é fortíssimo, pode matar um cão, aí por isso que o cão não consegue, às vezes ele até quebrou o sapo na boca, mas aí ingerei o veneno, matou o sapo, e acaba morrendo também, que é uma defesa dele. Agora, tem sapos altamente peçonhentos, tem sapos sem encostar, é o sapo flecha, por exemplo, se você encostar no tegumento dele, você morre. E os índios fazem o quê? Eles têm todo um ritual de tirar o tegumento, colocar na flecha e usar sobre mamíferos maiores, tá? Então, assim, é um negócio extremamente interessante, tá? Aqui você tem um besorro farsante, ah, por quê, Zé? Porque esse besorro aqui, ele consegue imitar a coloração de uma vespa. E de vespa, todo mundo tem medo. Do besorro, não. O besorro nem picar, pica, gente. Agora, a vespa faz um estrago danado. Entendeu? Então, isso é que nós chamamos aqui, no caso desse, esse sapo aqui, é realmente um sapo venenoso, ele tem uma coloração, então, apossemática, já o besorro é um caso de mimetismo bateseano, que ele está imitando uma espécie que é venenosa a ele, que é a vespa. Tá entendendo? E nós temos outro mimetismo aqui, que tem a questão da coral também, que é um mimetismo de imitação, que é o de Miller. Como é que funciona esse mimetismo de Miller, Zé? Bom, a coral, por exemplo, você tem as corais verdadeiras e a coral falsa. Como é que eu sei, como é que eu posso definir? Olha, esse mimetismo de Miller, no caso das corais, ele é tão perfeito que dificilmente você consegue distinguir as próprias espécies entre as que são peçonhentas e aquelas que são falsas e aquelas que são peçonhentas. Quando você pega, por exemplo, uma coral falsa de uma coral verdadeira, você tem um mimetismo que a gente chama de bateseano, então. Essa aqui está imitando a outra para ganhar vantagem. Agora, quando você compara várias corais verdadeiras e você não consegue distinguir as corais em função das suas toxinas, isso já é o mimetismo que a gente denomina de mimetismo Milleriano. Então, essa é a diferença. Então, normalmente, o Milleriano é protagonizado por espécies que são predadoras e que sofreram compartilham ou sofreram processos evolutivos que permitiram, então, uma certa semelhança entre elas. Agora, o bateseano é quando você pega uma falta de uma verdadeira e as duas externamente são idênticas. O que diferencia? Diferencia a dentição, né? É fácil identificar, Zé? É fácil, só que você tem que abrir a boca da cobra. O que acontece? A cobra coral falsa é obstóglifa. Então, pelo mimetismo que a gente chama de bateseano, a parte interna dela, ela tem uma presa que vai lá no fundo da boca, que é o comum dela. Então, a presa dela é adaptada, por exemplo, a gente já está venendo num rato que ela engoliu. Agora, a coral verdadeira aí é completamente diferente. Tá? A coral verdadeira ela é proteróglifa. ela tem uma presa que está na região de fora, parece uma cascavel, a presa vem pra fora da boca dela aqui, tá? Quando ela abre a boca você já vê as duas presas. Mas, quando você analisa o corpo dela, todas elas são flamenguistas, todas elas são rubro-negras, você não tem uma diferença significativa entre elas, tá? Então, essa é a proposta, o mimetismo apossemático, você tem, então, uma condição de tentar imitar uma característica de uma cobra venenosa, por exemplo. O mimetismo mileriano, normalmente você tem várias espécies de cobras que são peçonhentas, tá? E você vai imitar a coloração dessas mesmas cobras que já são peçonhentas. Mas, o que é mais importante pra você saber? é você entender o que que é camuflagem, o que que é o disfarce natural, que já nasce daquela forma, o inseto ele não se torna, tá? Ele não se torna verde, ele nasce verde, tá? E o que que é o mimetismo? Que aí sim, é uma característica que vai ser estabelecida em função do local ou do ambiente onde o animal está inserido, tá? Mas nós vamos ter aqui alguma semelhanças morfológicas. Vamos dar uma olhadinha aqui, principalmente no aspecto da embriologia, tá? Foi proposto por Charles Darwin. Embriologia comparada. Vamos lá. O que que você tá vendo aqui, Zé? Primeira coisa, se eu perguntasse pra você, quando você fala do homem, da galinha, da tartaruga e do peixe, nós estamos diante aqui de indivíduos que compõem o mesmo filo. Eles são cordados, eles são vertebrados. Então, olha um detalhe interessante, quando eu comparo esses indivíduos nos seus estágios iniciais da vida, quando eu comparo os embriões, você vê uma similaridade inicial aqui, eles são muito parecidos os embriões na fase inicial. Olha o homem, olha a galinha, olha a tartaruga e olha o peixe. São muito parecidos. Então, isso que nós chamamos de embriologia comparada é uma vertente evolutiva extremamente importante quando nós comparamos aqui as diferentes espécies. Agora, à medida que você vai tendo desenvolvimento embrionário, à medida que esses embriões vão crescendo, eles vão sofrendo aqui o processo de diferenciação celular. E à medida que eles vão sofrendo aqui, diferenciações celulares, até ele chegar na fase apta para o nascimento, para ter vida própria, eles já estão bastante diferentes. Olha a diferença aqui entre o peixe agora e o feto humano. Entre o feto e o pintinho. Você vai vendo aqui as diferenças significativas sendo formadas. mas na sua prioridade evolutiva, na embriologia comparada, nós vamos ter aqui muitas similaridades, nós vamos ter aqui muitas situações evolutivas que são extremamente próximas no aspecto morfo-fisiológico, inclusive no aspecto embrionário. E aí nós temos também essa questão aqui que nós já tínhamos falado para vocês, mais lá naquela, naqueles, o que é biologia, na introdução da biologia. Quando eu falei para vocês de estruturas homólogas, estruturas análogas, aí nós entramos aqui com aquela questão. Então, quando nós falamos de homologia comparada, homologia significa que eu tenho estruturas que apresentam a mesma origem embrionária, agora não necessariamente elas apresentam a mesma função. aí você pegar, por exemplo, a barbatana de uma baleia, se você pegar o braço do homem, se você pegar os cascos de um cavalo, você tem tudo ali estruturas homólogas. As origens ali são determinações ósseas, determinações na maioria das vezes mesodérmicas, formadas pelo mesoderma, que é o terceiro folheto, na verdade, terceiro folheto germinativo, primeiro é, segundo é, terceiro é, formado lá na gastrulação 2, também conhecido como neurulação. Então, essas estruturas, elas têm funções que não são muitas vezes parecidas, mas a origem embrionária idêntica. Isso mostra que houve uma diferenciação evolutiva a partir dessas estruturas. Então, mostra essas similaridades que há entre os indivíduos, ainda que muitas vezes essas estruturas não venham desempenhar a mesma função. Ao contrário de quando nós comparamos com estruturas análogas. Qual que é a diferença da estrutura análoga? Eu pego, por exemplo, uma asa de um inseto, que é de origem ectodérmica, eu comparo com a asa de um pássaro, que é de origem mesodérmica, como os nossos braços, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho uma estrutura que apresenta a mesma função, que é para voar, mas que apresentam origens embrionárias distintas. Aí são estruturas que nós chamamos de análogas. Mas para a evolução, para eu comparar no aspecto evolutivo, o mais importante para a gente são as estruturas homólogas, porque você tem a mesma vertente, partiu de um mesmo local, partiu de um mesmo folheto germinativo. Aí seriam essas estruturas que nós chamamos de análogas. aqui ele vai te colocar algumas estruturas para você comparar. Olha só, se você compara a estrutura óssea, por exemplo, da asa de um morcego, se você compara a estrutura óssea da nadadeira de uma baleia, isso aqui é voo, isso aqui é para nadar, a nadadeira de uma baleia, aí você vai ter o que aqui, Zé? Bom, eu vou ter aqui, nessas estruturas homólogas, eu tenho aquilo que nós chamamos na evolução de divergência evolutiva. O que é divergência? O mesmo folheto germinativo foi capaz de produzir estruturas distintas com funções distintas a partir de uma mesma origem embrionária. Então, esse ancestral em comum que desencadeou todo esse processo de produção, provavelmente ele tenha originado na água do mar, porque a vida começou em meio aquoso. Aí você fala assim, será que isso é verdade? ser prova de certa forma que os nossos ancestrais viviam em meio aquoso? Vou citar um detalhe para vocês. Por que que até hoje você é gerado dentro de você? Não, nós fomos gerados, todos nós, fomos gerados dentro de um líquido, dentro de uma bolsa mini ótica. Por quê? Segundo os cientistas, eles dizem que isso respalda que os nossos ancestrais surgiram em meio aquoso. E nós mantivemos essa condição evolutiva. Até hoje, para o desenvolvimento nosso, nós precisamos de um meio aquoso para o nosso desenvolvimento. Então, essa divergência do aspecto evolutivo com relação à homologia comparada, ela aponta para a evolução nossa. saiu lá de uma estrutura mesodérmica que era para natação, chegou em nós como um braço. Então, isso nós chamamos de divergência evolutiva, a partir de estruturas homólogas. Beleza? E agora? E quando eu tenho aqui vários tipos de bicos diferentes que o Derwin na sua viagem para Galápagos, as ilhas, o Beagles lá, uma das coisas que ele mais reparou foi com relação às diferenças entre os bicos dos pássaros. E falou muito com relação a essa questão aqui, dos famosos centilhões. Por que que eles têm bicos diferentes? Segundo ele, isso era uma divergência também evolutiva, porque todos os bicos aqui eram formados a partir de uma mesma estrutura embrionária. Só que como cada um deles tinha uma espécie de alimentação diferenciada, eles desenvolveram os bicos em função da diferenciação. Então, entende-se que há uma divergência evolutiva a partir do momento que você tem bicos diferentes. Aí nós vamos ter aqui também a analogia que eu acabei de falar para vocês, no aspecto da analogia. Se na homologia nós temos a divergência, nós temos a divergência das funções estabelecidas por estruturas com a mesma origem embrionária, na analogia é o inverso. Aí você tem uma evolução que converge, converge para a mesma função, embora a origem embrionária é distinta. Então, tudo que é asa, basicamente você tem para requisito. Para que que é? É voo. Não importa. A convergência é para o voo. A convergência é para a evolução no aspecto de voar. Não é no aspecto agora de origem embrionária. Ah, se a asa do inseto é de origem hectodérmica, se a asa do fulano do morcego, que é o mamífero, é de origem mesodérmica, me interessa. A mesma função do morcego, a da asa do morcego é da asa do inseto. Por isso que são estruturas análogas, origem embrionária diferentes e funções iguais. Isso é analogia. Aqui ele vai te dar alguns exemplos de estruturas análogas. Ele pega aqui uma topeira que é o mamífero e pega aqui o indivíduo que é um artrópole de um inseto, um grilo topeira também. Então, essa estrutura dele aqui é a mesma para cavar da topeira. Por isso que ele chama de grilo topeira. Certo? Então, tem a mesma estrutura que vai cavar o chão ou que vai escavar o chão. Tá? Outra coisa que ele chama atenção aqui, olha, é que normalmente animais que são análogos apresentam as mesmas funções. Se você pegar, por exemplo, tubarão, que ele coloca aqui, golfinho, tá? Todos eles têm o corpo fusiforme adaptados à natação. Independente da origem embrionária que leva à natação, eles estão preparados para a natação. Aí aqui vai falar um pouquinho de órgãos vestigiais. já falei para vocês no início da aula, tá? Nós podemos usar aqui como órgãos vestigiais nossos, não esqueçam desse exemplo que eu dei para vocês, do apêndice, tá? Quando nós comparamos aí a questão do apêndice, quando nós comparamos aí a questão do rabo, tá? Então, isso prova que houve uma evolução e nesse caso houve uma involução, um sumiço do apêndice no corpo e um sumiço do rabo em nós, tá? Então, você vai ter aí alguns órgãos vestigiais. No caso do avestruz, eles mantêm algumas asas que são asas vestigiais, mas eles não conseguem voar. Então, nós temos aquelas aves que nós chamamos de aves ratitas, que são as aves corredoras, ema, avestruz, emu, e temos as aves carinatas, que são as aves voadoras, tá? E depois aqui ele vai falar das traseiras vestigiais de moscas e o apêndice dos seres humanos que eu já mencionei para vocês. Agora, aqui, olha, um dos dados mais eloquentes com relação à evolução são os dados do dados moleculares que eu falei no início da aula. Esses são dados que é difícil de você contestar. Por quê? Quando você compara DNAs de animais diferentes, você vê claramente todas as semelhanças evolutivas que há entre essas espécies. Ah, mas vê mesmo, Zé? Vê. Vê com toda clareza possível. Tá? Vai ver o homem com alguns símios, com alguns macacos, chegando a 99% de aproximação. tá? 99% praticamente de aproximação do elemento DNA. Ah, você vai ver pelo menos, tá? Os elementos que compõem aí os cordados, uma aproximação muito forte, ainda que você compare um peixe com um homem, mas existe um dado molecular muito importante, tá? Em relação à aproximação parentésica ou parentética que nós chamamos na biologia entre esses seres. Então, a partir dos anos 2000, onde vendo do dos mapas cromossômicos, nós tivemos uma evolução muito forte nessa área, tá? Do DNA e hoje você pode até fazer um mapa cromossômico seu para descobrir até eventuais doenças que você tem maior propensão do histórico familiar a desenvolver, tá? Ao longo da sua vida. O citocromo seto aqui, né? Na verdade, o grande prejuízo que vocês têm com relação a essa questão de citocromo, esse citocromo C, ele fica na terceira etapa, na verdade, lá dentro da mitocôndria, nas cristas mitocondriais, na terceira etapa da respiração aeróbia. Na verdade, nós vimos alguma coisa lá no nono ano. Aí, se esse cara com esse vácuo aí não tiveram essa parte por causa da mudança de material, tá? No nono ano, se você pegar seu caderninho, você vai ver aqui se ele existia ainda. Quando eu dei aulas pra vocês sobre respiração aeróbica, eu falei sobre glicólise, cigo de crédito, cadeia respiratória, na cadeia respiratória, você tem um dos participantes fundamentais lá, que é o citocromo C, tá? Então, você tem o citocromo B, o citocromo C, o citocromo A, o citocromo A3, etc, tal. Mas o citocromo C, ele é importante porque quando nós comparamos os seres vivos de origem cordado, filocordado, e os animais, quase de uma forma geral, os eucarióticos, de uma forma geral, quase todos, praticamente todos, vamos colocar assim, apresentam esse citocromo C na cadeia respiratória, para efetivação da respiração celular, para que ele consiga produzir 34 ATPs no processo, tá? E um detalhe, sendo que, aí é assim, pré-requisito ainda, você tem nele a confecção a partir de 104 aminoácidos, tá? Então, se ele está presente no reino dos organismos aeróbicos, principalmente, claro, nas células eucarióticas, isso é uma evidência evolutiva importante, uma evidência extremamente importante do aspecto evolutivo, tá? Aqui ele coloca uma, um gráfico, ele vai mostrar esse citocromo C, tá? E o grau de incidência aqui, em comparação ao longo da escala, ele vai mostrar aqui até chegar no homem, você vai pegar uma alga, ele vai além, até chegarmos aqui no homem, então, aqui ele está analisando os seres aeróbicos de uma forma geral, tá? E aqui, ó, aqui nós temos um cladrograma também legal, ele vai mostrar aqui a questão da ancestralidade evolutiva, por exemplo, todos esses animais que estão aqui, você está analisando um cladrograma numa prova, por exemplo, vestibular, todos eles têm um ancestral em comum que está aqui, que é um ancestral em comum de todos, só que há vertentes, quem originou diretamente desse ancestral em comum, há cerca de 60 milhões de anos do surgimento dele, quem é derivado deles hoje em dia são os macacos que estão presentes hoje no novo mundo, tá? Agora, ele também, ó, ele tem uma subversão, só que aqui, ó, você tem uma variante dele aqui, que é um outro ancestral, que dá origem tanto aos macacos do velho mundo, quanto ele dá origem também, ó, a gibões, ele dá origem aqui, ó, a orangotangos, e cada ponto desse aqui, ó, ele vai garantindo uma certa ancestralidade, então, o que que eu tenho? Por exemplo, ah, o chimpanzé e o ser humano é 99% parecido, é, DNA é 99% parecido, agora, já o chimpanzé e o gorila, já o chimpanzé e o gênero humano, eles são parecidos, porque eles são provenientes de um único ancestral lá atrás, mas eles têm muitas diferenças, por quê? Porque aqui, ó, o chimpanzé tem um gorila que tem um ancestral em comum, e esse ancestral em comum aqui vai ser o ancestral em comum, tá? Ou vai originar o ancestral em comum do chimpanzé e do homem, então, eles estão mais distantes na árvore, tá? Ah, e se eu pegar o orangotango? O orangotango tá mais distante ainda dos seres humanos, então, dá pra você ir comparando aqui com os ancestrais. Ah, se eu pegar o homem com o ancestral em comum dos macacos, tá muito distante o homem, ó, teve que surgir vários outros ancestrais aqui até eu chegar no ser humano no chimpanzé, tá? Agora, se eu pegar aqui o ancestral comum com os macacos do novo mundo hoje, parece que, né, eles são bem parecidos. Então, isso aqui, ó, nós estamos falando de 60 milhões de anos atrás. Por isso que, quando a gente fala de teoria da evolução, não é uma coisa que você faz assim da noite pro dia, né? É uma coisa bem complicadinha, uma coisa que demora a acontecer. Vamos fazer aqui alguns exercícios desse aqui rapidamente? Ô, Zé. Oi, pode falar. Deixa eu só te perguntar. Eu não entendi muito bem como que o citocromo C relaciona, tipo, a evolução, tipo, o parentesco entre espécies. Aonde que tá isso? É, se todo, todo o animal que respira utilizando oxigênio e toda a planta que respira utilizando o oxigênio, quando você retira a mitocôndria pra comparar, você vai sempre ter, pode ter outros elementos diferentes nas cristas mitocondriais. Mas o citocromo C sempre tá presente. Desde você pegar uma alga até você pegar o homem. Aí você olha lá na mitocôndria da alga, tem o citocromo C. Aí no homem tem, nos vegetais tem, nos fungos tem o citocromo C, os fungos aeróbicos pelo menos. Então, quando você tem uma mesma característica entre os seres vivos em comum que respiram oxigênio, isso é considerado uma evidência evolutiva. Por quê? Porque os indivíduos eles foram evoluindo dos indivíduos unicelulares até chegarmos indivíduos como nós que somos pluricelulares. Então, dos uni pra chegarmos nos pluri, uma característica concernente à respiração foi mantida dentro da mitocôndria. Qual é essa característica que você acha em todos até hoje que mostra essa evidência evolutiva? Citocromo C. todos os indivíduos que respiram oxigênio apresentam o citocromo C dentro da sua mitocôndria. Pode que ele não tenha os outros citocromos, mas o C está presente. Então, se o C está presente, isso é uma evidência que nós vimos lá desde as primeiras células, seres unicelulares foram evoluindo e essa característica foi mantida. Então, eles tendem a estabelecer isso como uma evidência evolutiva. Agora, se você me perguntar assim, isso é factível? Podia ser também uma coincidência de todos os textos que eu promocer? Claro que podia ser uma coincidência, mas aí é aquela história. Cada um enxerga com os óculos que acha melhor. A ciência vê tudo isso como evidência. Aquilo que eu falei no início da aula, o macaco. Por que até hoje nós não temos um macaco falante? Acabamos de ver aqui um cladrograma com 60 milhões de anos de evolução. é só nós que falamos? É só nós que escolhemos? Ah, mas o papagaio também fala. Não, o papagaio repete. O papagaio tem uma glândula do canto que é o seringe, ele repete o que você fala. Mas jamais o papagaio vai conversar com você. Pode coincidir. Ele sempre ouvir o que você falando e tal. Ah, cadê? Tem um lá na rocha que chama Chico. Ele chama Chico, ele chama o cachorro, chama tudo. Conversa com a mesma voz da gente. Mas ele não tem condição de elaborar um diálogo para falar com a gente. isso é diferente. Então, é a leitura que se faz de acordo com aquilo que se defende. Por isso que é meio complicadinho essa questão. Mas, assim, olhando com o olhar da ciência evolucionista, o citocromo C com óculos, colocando óculos da evolução aqui, o citocromo C seria um parâmetro porque se todas as espécies aeróbicas apresentam citocromo C, isso é uma ligação evolutiva. Esse é o óculos deles. E isso não pode embasar a teoria da endossimbiose lá? Não tem nada. Então, tem a ver com a teoria da endossimbiose. Só que a teoria da endossimbiose, ela mostra diretamente que você tem uma associação entre o cloroplasto e a mitocôndria, né? Que, na verdade, os dois surgiram através da fagocitose de bactérias. Só que aí é o seguinte, essas bactérias têm, aí tem um outro problema, as bactérias que foram englobadas para formar a mitocôndria no mesossoma, elas têm enzimas, que são enzimas que estão presentes também no citocromo C. Entende? Então, nesse aspecto, tem tudo a ver também com a endossimbiose. Porque as enzimas respiratórias que estavam presentes no mesossoma bacteriano, estão presentes hoje, tá? Dentro das nossas mitocôndrias. Então, não é só a questão, a gente falou lá pra vocês, que era a questão da primeira membrana, né? Que manteve a membrana da bactéria, isso é uma verdade. Depois, a segunda membrana, as membranas mitocondriais e plastidiais, né? Depois do cloroplasto também são mantidos. Isso é outra verdade. Agora, isso também é uma hipótese. E essa hipótese, ou essa teoria, melhor dizendo, da endossimbiose proposta por Margulis e Schwartz, é uma hipótese extremamente inteligente. Mas, aquilo que eu digo, nosso grande físico, Isaac Newton, ele acreditava numa série de coisas e defendeu uma série de situações que Einstein contrapôs. contrapôs. E Einstein provou que ele estava errado. Mas ele não deixou de ser grande por isso. Porque na época dele, ele foi além do que muitos foram. Mas o Einstein provou contrariamente algumas situações que não eram bem daquela forma. Então, por isso que é difícil. Quem sabe, daqui a um tempo, com a evolução desses dados moleculares, nós vamos estar confrontando situações em que muito que nós conhecemos hoje não era bem assim, aí, de repente, daqui a 100 anos, uma pessoa está dando a mesma aula e aquilo que nós estamos falando para vocês hoje aqui ficou reservado para a história da ciência. Porque a evolução, as metodologias de avaliação, ela evoluiu tanto para você ver como é que é o genoma, o DNA, que comprova muitas coisas diferentes daquilo que se pensava ser verdade. Por isso que nós trabalhamos com teorias, todo mundo fala, teoria da evolução, teoria da epigenética, que é a mais aceita atualmente, aquela que mais pega atualmente, a epigenética, porque essa promove, então, a questão do genoma. Mas, a princípio, vocês têm que ficar mais nessas situações, mesmo porque se tiver que cair no vestibular, vai cair mais situações de acordo com o que eles querem que vocês pensam assim. Então, é aquilo que eu faço. Eu também tenho muitos questionamentos acerca desses assuntos, que muitas vezes eu questiono comigo mesmo, às vezes com amigos que são da área, tem muitos questionamentos, né? Mas fazer o quê, né? Eles têm isso aqui como uma verdade, não vou dizer verdade absoluta, mas quase absoluta. Então, é isso que eles vão pedir mesmo, então a gente vai ter que saber isso aqui, porque senão chega na hora lá e os caras vão pedir isso. Então, paciência. Então, olha só, nesse caso aqui, nesse primeiro exercício, olha só o que nós vamos ter aqui, ele vai dizer o seguinte, sobre o tema evolução, o problema é que essa letrinha aqui já está me complicando, que para mim ela parece pequena aqui, viu? Sobre o tema evolução, fizeram-se as afirmações a seguir. As espécies dos seres vivos são passíveis de modificação, podendo sofrer alterações morfofisiológicas ao longo do tempo? Quando a gente pega o tema evolução, isso não é uma verdade? Então, as espécies podem sofrer mutações e essas mutações levam, tá, a diferenciações e essas diferenciações levam a modificações e essas modificações levam a alterações morfofisiológicas ao longo do tempo. Então, isso aqui é tranquilo, né? Aí diz assim, a prova de que nosso planeta foi habitado por seres diferentes dos que existem atualmente é a existência de fósseis? Tá correto, documento fóssil, prova que foi de certa forma habitado por seres diferentes, só o que não prova é que esses seres diferentes eles entraram em extinção ou eles evoluíram, hein? Ou os outros seres mais contemporâneos surgiram mais à frente? Vai saber, né? Vai saber. Mas, tecnicamente, com o binóculo da evolução, beleza, prova sim, tá? A existência de fósseis mostra que havia seres diferentes com uma certa vertente que aponta para os seres que tem hoje, mas são espécies que não existem mais. As semelhanças entre os seres vivos são somente visuais, ou seja, não há relação, aqui já tá óbvio, né? Entre aminoácidos do citocromo C, que são 104 aminoácidos, e a aproximação evolutiva entre as espécies. É óbvio que não, não são só visuais, não é só o bico que é parecido, embora Darwin tenha falado muito sobre, já falei muito sobre Darwin aqui, ainda nem entramos no Darwin, nem Lamarck, mas, enfim, não é só uma questão visual, óbvio, o citocromo C hoje estudado, ele sabe até o número de aminoácidos específicos que os seres aeróbicos apresentam esse citocromo. Ah, você sabe qual é a função do citocromo? Uma pergunta boa para vocês aí, devia ter feito essa pergunta na prova, não se tinha citocromo, mas é, não tinha dado também, era sacanagem. Você sabe qual é a função do citocromo dentro da cadeia respiratória? Para que serve o citocromo? Inclusive o citocromo C, você não tem só o C, você tem os citocromos, mas para que servem os citocromos? Os citocromos, eles têm um detalhe interessante, que eles conduzem dois elétrons, dois elétrons, ou seja, um par de elétrons no interior da cadeia respiratória para a ionização do oxigênio, porque o oxigênio que entra na mitocôndria é o oxigênio gasoso, e para ele unir-se com os dois H+, para formar água, ele precisa ser ionizado, tá? E uma das funções básicas do citocromo é conduzir, ela é transportadora, é uma proteína transportadora de elétrons, então ele vai transportar esses elétrons, tá? Para o oxigênio, então o oxigênio, ele passa a ser O-2, e quando ele funde seu H2, ou 2H+, ele vai formar água, como produto final da cadeia respiratória, como produto final da respiração. Você vai lembrar também que ano passado a gente estudou um pouco sobre fotossíntese, e na fotossíntese vocês tiveram a oportunidade de estudar a fase fotoquímica, vocês tinham lá a plásticoquinona, os citocromos, a ferrodoxina, que eram proteínas transportadoras também de elétrons ao longo, na parte interna do cloroplasto. Então aqui, a primeira está verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa. então o que se afirma em 1 e 2 está correto. Pois é, a gente vai ver esse negócio do citocromo de novo? Você fala do citocromo na respiração? É. Vai, vai, isso aqui é só, a gente está falando só sobre uma evidência evolutiva, agora a gente vai ter a aula sobre respiração celular que vocês não tiveram, vocês não tiveram essa aula sobre respiração celular, que essa aula hoje é dada no primeiro ano, vocês não tiveram. E no caso de vocês, teria que ter sido dada no segundo com o material do objetivo, mas como vocês não tiveram, vai ficar tudo para o terceiro, né? Então nós vamos ter que fazer uma mudança drástica aí com relação à questão das aulas, a gente vai ter que recuperar muito conteúdo, porque agora a apostila, ela vem como se você estivesse revisionando aquele tema, sabe? Ela não vem assim, mostrando, esse tipo de aula é a aula que cai mesmo, não tem jeito, vocês vão ter que ter essas aulas aí, cai em vestibular geral, é a parte de citologia, a parte de metabolismo celular, não tem jeito. A gente vai ter que ver detalhe por detalhe disso, mas eu vou dar essas aulas para vocês, pode ficar sossegado quanto a isso, mas vamos ver, essa aula, ela é extensa demais, tá? Mas tem que, não tem outra forma se não analisar essas aulas sobre todos os âmbitos, sobre todos os detalhes. Vamos lá, então. Dois. E qualquer coisa eu faço com vocês o que eu fiz no terceiro ano, no ano passado. Falar assim, Ana, estamos chegando lá para setembro, tá? Aí está aquele rolo que o negócio não vai, não anda, aquela coisa toda, está devagar o negócio, eu marco a aula extra. Isso aí, não tem esse negócio, não, a gente marca a aula extra e eu acabei com o material o ano passado, do terceiro ano, assim, no final, tive que marcar a aula extra mesmo, eles entendiam e marcaram as aulas, aí eu terminei o material com eles, eles não foram prejudicados em absolutamente nada, tá? Faça a mesma coisa, pode ficar cegado. Só que desse ano, a gente avalia até o meio do ano, do meio do ano para frente, a gente pode antecipar algumas aulas já, né, a partir do meio do ano para não ficar muito apertado no final, porque vocês têm que ser liberados pelo menos até novembro, pelo menos até novembro que é o ideal para vocês serem liberados. Aí diz assim, mimetismo é um termo, é um termo utilizado em biologia, vai indo que eu vou ter que usar óculos para leitura, já uso lente de contato, vai indo que eu vou ter que usar óculos. Aí diz assim, ó, a partir da metade do século XIX, para designar um tipo de adaptação em que uma espécie possui características que evoluíram para se assemelhar com as de outra espécie. As observações naturalistas, isso aqui é um exercício meio Henry ou Walter Bates, estudando borboletas na Amazônia, levaram ao desenvolvimento dos conceitos de mimetismo batiziano. Então, você imitar uma característica de um animal que é peçonhento, mesmo você não tendo peçonha, para você ganhar moral em função disso. É correto afirmar que o mimetismo batiziano, eu não estou vendo nenhuma referência aqui de vestibular, então isso aqui foi uma questão que eles montaram para valorizar o material, viu? Ó, a fêmea de duas, de algumas populações de inseto, é imitada por flores que se beneficiam pela tentativa da cópula com o macho para a sua polinização, nada a ver, mimetismo batiziano está relacionado a animais que não são peçonhentos, que adquirem a aparência de animais que são peçonhentos, para que não sejam perturbados pelos predadores. Essa é a característica. Uma espécie apresenta características que assemelham ao ambiente, dificultando sua localização para outras espécies com as quais interage. Não. Um modelo inofensivo é imitado por um predador para se aproximar, não é a presa que imita, né? A sua presa aponte... Não, a presa fica parecendo muitas vezes com o modelo do predador venenoso. Está errado. Um modelo tóxico ou perigoso, não, esses animais não têm veneno, tá? É imitado... Ah, não, tá. Um modelo, pega um outro animal que é um modelo tóxico e perigoso, é imitado por espécies igualmente tóxicas ou perigosas. Não, por espécies sem toxinas e não que não são perigosas. Então, um modelo tóxico e perigoso, uma espécie, então vai imitar aí um modelo que num sapo, que é tóxico e perigoso, é imitado por espécies que são comestíveis e inofensivos. Beleza. Seria aqui a letra I, a alternativa plausível para mimetismo batesiano, tá? Mas essas questões aqui estão muito... Aqui, ó, essa questão aqui é a mesma, né? Eu achando que eu estava abafando, colocando aquela... Não, essa aqui é diferente. Não, essa aqui é diferente. Achei que é a mesma que eu tinha colocado na prova. Eu ia entrar até em depressão agora, que tinha questão aqui no material do Sass. Meu Deus. Não é a mesma, não. É porque está falando aqui do mesmo tipo de bactéria, na verdade, mas não é a mesma questão. Aí diz assim, assim, de acordo com a Secretaria da Saúde e tal, Fabiola Nunes, em episódios de infecção hospitalar causada pela bactéria Capscela, pneumonia, etc. Que é super bactéria, né? KPC é uma das piores e ela adquire uma série de resistência através de mutação. A KPC é resistente aos efeitos de alguns antibióticos. Entenda que como alguns, isso aqui foi em 2010, a maioria dificulta o combate à doença, tá? Então, ela é resistente a alguns antibióticos, dificulta o combate à doença, blá, 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 aí vai falar um monte de coisa aqui da imunidade, blá, blá, blá. A resistência da bactéria KPC citada no texto, pela ação sistematizada do uso de antibióticos, revela uma característica do organismo de interagir ocasionalmente com algum fator de seu ambiente, de tal modo que o indivíduo sobrevive, se reproduz mais efetivamente. Tal fator evolutivo é denominado o quê? Então, você tem uma situação aqui de adaptação em função do ambiente onde você está, né? É uma espécie de seleção natural, uma adaptação ao ambiente. Então, seria aqui letra B de dado, isso aqui seria facinho. Aliás, essas primeiras questões aqui também, isso aqui nada é uma coisa só, né? Ó, a questão, vamos fazer mais a quatro aqui, ó. Em relação às evidências da evolução biológica, é correto afirmar que um órgão vestigial com um apêndice vermiforme no ser humano não é evidência da evolução. Claro que é evidência da evolução, já falei sobre isso. Porque é uma estrutura atrofiada e sem função aparente. Exatamente por isso que é evidência da evolução. Ela perdeu a sua função ao longo do tempo. O homem deixou de ser herbivo. A pata dianteira de um cavalo e a asa de um morcego constituem evidência de evolução. Vamos lá. Pata dianteira ao órgão locomotor, você vai ter uma estrutura de mesma origem embrionária do que a asa de um morcego. Então, você está trabalhando aqui com homologia. Homologia constitui evidência evolutiva. Então, nós temos agora função diferente de divergência evolutiva. Porque são estruturas homólogas, está certo? Apesar de o cavalo ter perdido os dedos, formou-se os cascos, enquanto que no morcego estes não só foram mantidos como alongados, formando as estruturas das asas aí. Seria a mão do morcego. Aqui está certo. A asa de uma ave e o hélitro, que é aquela asa endurecida, de um besorro, pode ser considerados como evidência de evolução. Não! Aí você tem estruturas análogas, não tem mesmo origem embrionária. Então, não são evidências evolutivas. São estruturas análogas, mas não são evidência evolutiva, que possuem origem embrionária diferente. O resto está certo. Mas isso não é evidência. Isso é apenas uma situação em que você tem funções parecidas, mas com origem embrionária diferente. Os fósseis constituem uma evidência da evolução, porque mostram os organismos atuais, mostram que os organismos atuais são os mais especializados e os mais adaptados que os extintos. Não! Os que temos hoje, nós temos a mesma condição de extinção do que daquela época. então, os fósseis simplesmente mostram que houve seres diferentes com uma certa similaridade, mas de outras variedades no contexto histórico. Provavelmente, esses seres passaram por um processo de adaptação evolutiva ao longo das eras e formaram outros seres. A embriogênese é uma evidência da evolução. A embriogênese, porque mostra que uma célula embriogênese é uma evidência da evolução. Está correto? Porque mostra que uma célula ovo evolui para a mórula, blástula, gástula e embrião, que finalmente evolui para o indivíduo adulto. Não, isso aqui não é evidência evolutiva. A embriologia comparada de seres que pertencem ao mesmo filo, por exemplo, os cordados, aí sim nós temos uma evidência evolutiva. Não há embriogênese no contexto que ele propõe aqui. A embriologia comparada a partir da embriogênese, aí sim é uma evidência evolutiva. Agora, você vai ter aqui mudanças drásticas entre essa situação aqui entre os indivíduos. Eu ficaria aqui com a letra B mesmo, para os restos tudo aí tem respostas muito erradas. Não são um pouco errados, não. São muito errados. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Amanhã a gente vai dar sequência nisso aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a teoria da evolução agora de Lamarck e Darwin. A gente vai ver um pouquinho dos peixes lá do Ipiranga, né? Por que que os... tchau.